Música Abre a roca! Abre a roca! Abre a roca! Abre a roca! Sou rosa, vermelha, vai meu bem, verei! Sou rosa, vem na roca, eu vou ver! Sou rosa, vermelha, vai meu bem, verei! Veja a flor, sou tua rosa, ele é a morte até morrer! Quando ouve a roca! A dança, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Sendo muito amor, E como amarelo, meu amor e caral! Sou rosa, vermelha, vai meu bem, verei!